Na manhã desta sexta-feira teve um acidente, um tombamento de caminhão na AMG 290, quilômetro 50, ali próximo ao município de Ouro Fino. Foram cerca de três horas aí de rodovia interditada porque o caminhão ficou atravessado na pista. Eu trabalho aí para as equipes que prestam serviço para o DER fazer a liberação da rodovia, por isso gerou esse congestionamento todo na rodovia de pistas simples e muitos trechos sem acostamento que não dá nem para falar, ah, o trânsito está sendo desviado pelo acostamento. Não tem acostamento para desviar o trânsito? Aí não tem como, né? A polícia militar rodoviária ficou ali fazendo toda a segurança, o motorista do caminhão teve apenas ferimentos leves, foi levado até o hospital de Ouro Fino só para uma checagem aí e o trânsito foi liberado ainda na tarde desta sexta-feira, está fluindo normalmente pela MG 290 que liga Pouso Alegre a Jacutinga, já indo ali para Itapira, no estado de São Paulo.